Como a ciência pode contribuir para combater a fome? Porque nós temos um paradoxo. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de grãos do mundo. E constantemente se ouve as notícias nos jornais, na TV, de que nós temos capacidade para sustentar alimentarmente 800 milhões de pessoas, agora já falo em 1 bilhão, em todo o mundo. Porque nós temos 30% de superávit de produção. Mas aí entra o paradoxo. Porque nós temos em nossa população os mesmos 30% a mais que nós produzimos, nós temos 30% das pessoas com insuficiência alimentar moderada ou grave. São 33 milhões de pessoas com insuficiência alimentar grave. Então, como pode, é uma situação realmente vergonhosa, da gente ser tão grande produtor e ter tantas pessoas com fome no nosso país. Como ciência brasileira, nós não podemos aceitar isso. E com certeza nós temos contribuições com base na ciência para remediar esse quadro. Então, hoje aqui, essa sessão é a primeira de uma série de atividades que a Academia Brasileira de Ciências vai desenvolver no sentido de dar a sua contribuição com ideias, com sugestões, com diagnósticos, para superar esse quadro tão triste de insuficiência alimentar. Nós vamos abordar todas as ciências, porque para mitigar a fome nós precisamos de todas as ciências. Educação, economia, agrária, ciência alimentar, ciências humanas. Hoje, a nossa primeira tarefa vai ser essa sessão, que nós tenho certeza que vai ser muito importante, muito interessante, muito científica aqui. Depois, nós vamos lançar um livro, no qual nós estamos com 20 textos das mais diversas áreas. E para os demais itens do livro, que não vão ser abordados aqui, nós vamos fazer webinários. Então, nós vamos começar hoje aqui essa ciência para o combate à fome, onde nós vamos falar das ciências agrárias, da economia da fome, da socioeconomia e de alimentos e alimentação. Eu vou apresentando e chamando cada palestrante, mas queria agradecer muito a Patrícia Muniz de Bedeiros, da Universidade Federal de Alagoas. Ela é bióloga pela Federal de Pernambuco, com pós-graduação em botânica, pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, é professora da Universidade Federal de Alagoas, afiliada da BC, e é uma das nossas relatoras. O outro relator é o Sérgio Henrique Godinho, da Adilavras, engenheiro florestal, com pós-graduação em ciência do solo. E, atualmente, é professora de junto, também nosso afiliado. Então, nós vamos começar a primeira palestra com uma introdução geral e abordando mais as ciências agrárias, chamando o meu colega José Oswaldo Siqueira, que é engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo, professor emérito de Lavras, recebeu vários prêmios, e ele atua muito na área de sustentabilidade da produção agrícola, degradação e reabilitação do solo. O colega José Oswaldo Siqueira vai abordar o tema Introdução à Ciência da Fome, abordando as agrárias. www.microsoft.com.br Obrigado.